Ouça agora, na Rádio Legal, alguns minutos com Ulisses Galetti. A construção de um nome, por Max Genninger. Uma experiência muito desagradável e a maioria de nós já passou por ela. É quando alguém chega e pergunta, você lembra de mim? A cada vez em que isso acontece, em nove a gente não tem a mínima ideia de quem seja aquela pessoa. E ela lá olhando para nós. E nós ali disfarçando. Em nove de dez vezes damos a resposta errada. Claro que lembro. Depois tentamos adivinhar quem é ou tentamos conseguir alguma pista. O erro em uma situação dessas não é de quem não se lembra do nome. É de quem fez a pergunta. Assim como qualquer empresa gasta rios de dinheiro para consolidar a sua marca, um profissional tem que estar preocupado desde o primeiro dia em que começa a trabalhar em consolidar o seu nome. Nosso nome é a nossa primeira marca registrada. Se não conseguimos nem fazer as pessoas lembrarem de nosso nome, como podemos querer que lembrem de nossos resultados. No evangelho de São João está escrito que a primeira providência que Jesus de Nazaré tomou ao iniciar a sua vida pública foi a de fazer o povo acreditar em seu nome. Os milagres vieram depois. Nas empresas é a mesma coisa. A construção de uma carreira tem que começar pela construção de um nome. As pessoas mais bem sucedidas que conheço, aquelas de quem me lembro bem do nome, sempre começam qualquer conversa dizendo o próprio nome. Mesmo que isto já não seja mais necessário. Porque todo mundo sabe o nome delas. Essas pessoas têm um nome porque são bem sucedidas? Ou são bem sucedidas porque têm um nome? É claro que todas começam pelo mais fácil, repetindo o nome até que fiquem bem gravado na memória de quem interessava. Depois é que vieram o sucesso e os milagres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.